Olá meus amigos do canal Pelo Céu da Capital, sejam todos bem-vindos aqui em mais um dos nossos voos Vamos aqui curtir um visual muito bacana, vamos passar aqui para um lugar bonito Nós estamos aqui na... na verdade no Gama, aqui na Capela de São Francisco Depois eu vou filmar a capela para vocês verem que espetáculo é essa Capela de São Francisco Coisa mais linda, vamos fazer um voo aqui, estou com sol contra, o sol está batendo bem de frente aqui Está dando até alguns erros no sensor, é curioso isso pessoal Aqui olha, o drone parou, isso aí acontece quando o sol está bem em frente ao sensor O sol é tão forte dentro do sensor que ele reconhece como um obstáculo Eu tenho que virar para o lado, está vendo? A câmera não deu aqui, o drone ainda está travado, está vendo? Veja, agora andou, isso acontece quando o sol ele bate exatamente na mesma linha do sensor Na mesma linha, em linha reta né, dentro do sensor e o sensor acaba reconhecendo como um obstáculo E o drone para, porque ele acha que é um obstáculo, ele para Viu que interessante? Então quando acontecer com vocês, vocês estiverem voando contra o sol Com o sol nessa altura aqui e o drone parar, é isso Só virar um pouco para o lado e o drone vai embora, olha que bacana esses morros aqui Parece que são mini vales aqui né, de forma que o morro dá uma caída aqui, olha que bacana Vamos fazer um voo aqui de exploração, vamos explorar essa região aqui, dessa mata aqui Muito bonito aqui, muito preservado Vamos tentar ver o que acontece, tem uma estradinha aqui embaixo Vamos seguir aqui, eu não sei o que eu vou encontrar né, o drone vai desbravando aqui E a gente vai junto com ele, tentando achar aí as coisas interessantes no caminho Lá atrás a gente já vê uma plantação né, vamos continuar nosso voo aqui Olha o sol aqui que bacana né, que eles chamam de lens flare né Aqui ó, que é o raio de sol, ele bate dentro da lente, aí dá essas manchas brancas aí né, amareladas E quando ele bate dentro do sensor, no caso aqui eu estou voando com o Phantom 4 Pro Mas provavelmente com outros drones também, quem já tiver tido experiências aí pode ajudar O Phantom com o Mavic né, ou com outros Phantoms que tenham sensor né, no caso o Phantom 4 Advanced Enfim, os drones que tem sensor aí, o pessoal no Spark né Eu sei que com o Phantom 4 Pro comigo acontece, quando eu estou mais baixo assim O sol está quase se pondo, como é o caso aqui, o sol ele bate dentro do sensor, o drone para Ele para na hora, olha aqui que bacana, tem um laguinho aqui embaixo Olha só, vamos desbravar aqui, aqui a gente já vê umas casas, umas chácaras na verdade Algumas plantações, algumas árvores O lugar aqui é muito bonito, e é bem plano, vocês podem ver, eu estou em um ponto mais alto né Vocês vão ver quando eu estiver voltando, a gente sai de um ponto mais alto e o terreno dá uma baixadona né Fazendo essa planície aqui grande ó Olha aqui ó, aqui embaixo a gente já vai vendo aqui as plantações, o pessoal mora aqui, mora em sossegado né São chácaras ó, o pessoal planta ali algumas coisinhas Lá atrás a gente já vê uma floresta de eucaliptos parece, ali atrás ó Ali tem um pasto mais verdinho, bem plano, olha que interessante Vamos continuar aqui um voo de exploração, repetindo que eu estou aqui na região do Gama Capela São Francisco, Capela de São Francisco Fica aqui no Gama, Santa Maria Que pé da, acho que é Ponte Alta né, ali para trás Quem que souber melhor, olha que bacana, tem um rio aqui embaixo, olha isso aqui que bonito O rio ele some aqui dentro, vamos ver aqui Ele vai embora aqui ó, deixa eu só ver aqui se ele dá para É, ele vai embora ali para frente Fazer minha curva para cá aqui Ele vai embora E olha lá atrás pessoal, está vendo? Lá em cima Lá em cima é onde está a capela, onde eu estou Capela São Francisco de Assis, aqui a gente já vê uma estradinha de chão E lá atrás aqueles morros que eu saí por cima deles Só que eu estou mais baixo que os morros Só que se eu continuar o meu voo nessa altura que eu estou aqui Com certeza eu bato no morro né, porque eu estou negativo né, ou seja, eu estou numa altitude Na verdade uma altura né, eu estou numa altura negativa Ou seja, eu estou abaixo do ponto de decolagem Aqui nesse caso exato aqui eu estou a menos 19 metros Ou seja, eu estou a 19, 20 metros agora, 20 metros abaixo do ponto que eu decolei Então eu vou ter que subir 20 metros para chegar no ponto que eu decolei Até porque eu estou abaixo, olha só, se eu seguir a linha reta aqui agora eu bato Está vendo no morro Então eu vou subindo aos poucos Enquanto eu for chegando lá eu vou subindo Olha só Vamos lá, olha aqui ó Aqui a gente já vê ó A gente já vê aqui um Uma descida aqui né, a pessoa deve descer com mountain bike ou com motocross Olha só, está vendo que legal aqui ó Ó, está vendo que eu estou baixo ó Eu estou mais baixo que a capelinha, a capelinha está lá em cima lá Dá para ver aí pela lente do drone ó Onde eu estou aqui Branquinha, está vendo? Olha lá Aqui tem mais um morro aqui com uma descidinha aqui O pessoal deve fazer mountain bike aqui ou então motocross Porque dá para ver as trilhas aqui certinho Deve ser adrenalina pura descer isso aqui Olha aqui ó, vamos passar aqui por cima desse morro aqui Que já dá um vale ó Olha só, o terreno dá um declive né, grande aqui ó E eu estou seguindo firme aqui, forte, retornando para a base Para o ponto de decolagem Olha só aqui ó Como é que eu estou bem mais baixo, está vendo? Ó, se eu chegar para a esquerda aqui o drone bate no barranco Eu vou começar a subir aos poucos agora aqui Vou começar a subir devagar Ganhando altitude Para nivelar com o terreno aqui ó Tentar passar aqui pelo vale né Que eu não preciso botar o drone para subir agora Posso subir mais lá perto ó Ainda estou passando aqui dentro do vale ó Ó, tem que sair dessas árvores aqui ó Eu tive que tentar passar primeiro dessas árvores aqui Olha só tem um, aqui embaixo tem um riachinho Olha lá, olha que bacana, olha aqui Um riachinho correndo no meio das árvores aqui Ó, passar aqui no meio dessas árvores aqui ó Voo mais adrenalina, mais arriscado Vamos continuar virando, agora eu vou dar uma subidinha Porque eu tenho que chegar lá em cima Olha lá, a capelinha lá, olha que bacana Ó, consegue continuar fazendo nosso voo aqui Olha só que bacana E aqui está pessoal, a capela São Francisco de Assis Aqui no Gama Lugar muito bonito Que o pessoal quiser conhecer Aqui tem um casal aqui ó Já está dando, cumprimentando a gente aqui Deu tchau É isso aí pessoal, um abraço a todos Inscreva-se no canal Deixe seu curtir Se gostou, já gostado E até o nosso próximo vídeo Um abraço